Não invista no exterior pela Nomad antes de assistir esse vídeo, porque nele eu vou falar para vocês se está valendo a pena ou não investir no exterior pelo aplicativo da Nomad. Trazendo aqui para vocês todos os principais pontos que você tem que prestar atenção antes de investir pela Nomad. Bom, indo direto aqui para o assunto, eu estou aqui no meu aplicativo da Nomad para mostrar para vocês o aplicativo e mostrar quais são as vantagens de investir por aqui. Primeiramente, como vocês podem ver, a gente tem várias funções diferentes aqui, a gente tem shopping, tem cartão de débito, tem conta em dólar, mas isso não vai importar para a gente no vídeo de hoje. O que a gente vai falar é sobre a parte de investimentos e se vale a pena ou não investir pela Nomad. Então, primeiramente, um dos motivos pelo qual vale a pena investir pela Nomad é porque você faz tudo aqui pelo aplicativo. É tudo feito de forma muito simples, rápida e simplificada. Está tudo disponível aqui dentro do aplicativo para você investir na prática no exterior. Você não precisa fazer nada que não seja dentro do aplicativo da Nomad, o que é muito bom porque é tudo muito simples, rápido e fácil. Inclusive, até a abertura da conta é feita pelo aplicativo da Nomad. Então, para você que está interessado em investir pela Nomad, mas ainda não tem conta, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você pode abrir a sua conta e, ainda por cima, conseguir um cupom de cashback na sua primeira remessa para o exterior. Para ganhar esse cashback extra, basta você utilizar o meu cupom TEMPO no momento da abertura da conta. Dessa forma, a primeira remessa feita após 15 dias após a abertura, você vai conseguir um cashback de até 20 dólares. Então, se você já queria investir pela Nomad e estava em dúvida, aproveita esse cashback que está disponível aqui para vocês. Além de fazer tudo pelo aplicativo, você também tem uma plataforma 100% em português. Uma coisa que acontece muito frequentemente é que as pessoas querem investir no exterior, mas as corretoras do exterior têm uma plataforma em inglês. E muitas pessoas, muitas vezes, não entendem completamente o inglês, não são fluentes em inglês para utilizar a plataforma de forma simples. Ou seja, a plataforma em inglês torna as coisas muito mais complexas. E aqui na Nomad, você tem uma plataforma em português para te ajudar a investir no exterior. Além disso, como eu falei, aqui na Nomad você faz tudo pelo aplicativo, inclusive o câmbio de real para dólar, que você vai fazer clicando lá embaixo em adicionar dinheiro. E aqui você pode selecionar várias opções, mas a opção de investimento para a gente é a opção aqui na conta de investimento, que tem um IOF muito baixo. Esse IOF aqui é o Imposto sobre Operações Financeiras, que vai ter para qualquer investimento que você fizer no exterior, ou para qualquer conversão de real para dólar. Então, aqui na Nomad, você também tem esse benefício de ter um IOF menor para investimentos. Então, como eu falei, aqui na Nomad, você consegue fazer o câmbio de real para dólar dentro do aplicativo. Você não precisa fazer uma remessa por outro banco qualquer. Basta você depositar o dinheiro aqui na Nomad e fazer o câmbio aqui pelo próprio aplicativo. Além disso, a Nomad também não tem uma taxa fixa para esse câmbio aqui de real para dólar. O que vai ter é uma taxa de serviço de 2%, que é o que a gente chama de Spread. O Spread, ele vai existir em qualquer corretora ou qualquer instituição que você vá fazer essa conversão. Mas na Nomad, essa taxa de serviço, esse Spread é relativamente baixo de 2%. O que acredite se quiser, está muito abaixo do que os grandes bancos cobram, ou até mesmo as casas de câmbio cobram. Então, aqui a taxa para você converter o seu real para dólar é extremamente baixa, o que também é muito positivo. Além disso, clicando aqui em Investimentos, a gente vai identificar que a Nomad tem uma variedade de ativos muito boa. Aqui a gente tem fundos selecionados, a gente tem ETFs de renda fixa, ETFs normais, a gente tem ações e a gente também tem Rates, que são vários ativos que a gente consegue negociar na Bolsa de Valores lá do exterior. Ou seja, você consegue investir em empresas de vários lugares do mundo todo, você consegue investir em fundos de investimento diversos e também consegue investir em imóveis lá no exterior através dos Rates. Então a Nomad, sim, tem uma variedade muito boa de ativos para você investir e diversificar o seu patrimônio. Além disso, para você negociar esses ativos aqui, a Nomad também não cobra taxa de corretagem. Ou seja, você não vai pagar uma taxa fixa para negociar esses ativos. A negociação na Nomad é feita de forma 100% gratuita. E acredite, várias corretoras cobram corretagem para você investir, para você negociar esses ativos lá no exterior. Então, mais um ponto positivo para a Nomad, ela tem uma taxa de corretagem zerada, você não vai pagar a taxa de corretagem. E por fim, mas não menos importante, acessando aqui em cima o seu perfil, você vai identificar que a Nomad também oferece documentos aqui. E esses documentos incluem um relatório de declaração de imposto de renda para te ajudar com a declaração desses ativos aqui no Brasil. Então, sim, a Nomad tem um relatório de imposto de renda para facilitar a sua vida na hora da declaração desses ativos, o que também é extremamente positivo. E esse relatório é extremamente completo e vai facilitar muito a sua vida, acredite. Bom, basicamente é isso. Na minha opinião, vale a pena sim investir pela Nomad, porque ela tem um spread cambial competitivo, não tem taxa de corretagem, ela tem vários ativos diferentes para você investir, ela tem uma plataforma muito intuitiva, muito fácil em português para facilitar a sua vida, e além disso, ela também tem relatório de imposto de renda, o que vai ser muito bom para você. Por isso, por todos esses fatores, na minha opinião, vale sim a pena investir no exterior pela Nomad. E lembrando, caso você queira investir pela Nomad, basta acessar o link aqui na descrição e utilizar o meu código TEMPO para conseguir até 20 dólares de cashback na sua primeira remessa para investir no exterior. Então, não perca essa oportunidade única e abra sua conta agora mesmo. E caso você ainda esteja na dúvida se vale a pena ou não investir pela Nomad, ou se você não sabe qual a melhor instituição financeira para você investir no exterior, eu vou deixar um link aqui no card comparando três dessas instituições para falar qual a melhor para você. Então, confere aqui.